Depois desse momento especial, depois que a gente viu todos vocês, todos lindos, emoção, agora nós vamos brincar e vamos faturar uma graninha. Cadê minha fazendeira que está toda trabalhada no laço de fita? Onde está minha fazendeira? Olha lá, esse... Não, está sensacional ela. Muito presente hoje. Você pega as coisas lá? Pega lá, meu anjo. Hoje vai precisar de muita gente. O menino vai trazer. Acabou? Baixa, leva aí. Está ótimo, agora vamos juntar os dois aí. Está lindo. Hora de jogar porque hoje vocês vão utilizar os serviços da lavanderia do faro. Seguindo na ordem do meu sorteio, eu vou sortear aqui na urna, cada um de vocês vai ter que escolher a camiseta de um peão para ser lavada utilizando um dos produtos das nossas máquinas coloridas. A gente tem várias opções, tá? A primeira máquina é a máquina com sabão limpa a barra. Essa máquina é para aquele peão que precisa limpar a barra porque fez jogo sujo em alguns momentos. A próxima máquina é a máquina que vem com o amaciante. O cara que tem o temperamento difícil e a gente precisa dar uma amaciada. A terceira máquina é a máquina com desinfetante. É aquela máquina para desinfetar os vírus e as bactérias da maldade que esse peão está cheio. A próxima máquina é a máquina com detergente. Essa máquina foi feita para desengordurar os pensamentos e o discurso hipócrita de um peão. E por último, a gente tem a máquina com tiramanchas limpa tudo para quem precisa tirar manchas da sua trajetória no reality. Mas olha, gente, tem um cesto aí de roupas. Esse cesto é para o peão que não tem mais nem como limpar. Que só resta juntar suas roupas sujas e, ó, se mandar da fazenda. Bora começar a lavar roupa suja, então? Boa sorte para vocês. Vamos com tudo. Reta final da fazenda. Tamo junto. Bora começar o primeiro sorteio. Quem começa é você, Shai. Vamos lá, Shai. Ah, lá. Posso? Posso, 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 posso. Lembrando que o mesmo peão pode ser jogado na mesma máquina, em outra máquina, várias vezes. Bom, é... Eu vou pegar a Márcia Fu. E eu vou... Colocar ela no... Na limpa-barra. Tem que colocar dentro da máquina? Pode colocar dentro da máquina. Tá. Faro, a Márcia, ela tem um jogo que vem desde o início do jogo. Esses dias eu estava pensando sobre o jogo da Márcia, como ela vim fazendo as atitudes que comprometeu outras pessoas dentro do jogo, como colocar as pessoas dentro de um risco e se retirou de uma forma bem sutil, mas colocou as pessoas que ela considerou muito próximas, ela considerou como um amigo ou, sei lá, as pessoas muito próximas dentro de um risco. Simplesmente ela podia tomar uma atitude que tirasse tanto ela do risco quanto os amigos, mas ela sempre vem aproximando com as pessoas, pensando em se salvar e não tá nem aí pensando no próximo. Então coloca os amigos próximos dentro de um risco e se retirando desse risco. Aconteceu semana passada, aconteceu mês passada, aconteceu no início do jogo e eu acredito que o jogo dela é um jogo que... é um jogo sujo, mas é um forma... Ela fala que o jogo dela, que ela tá jogando dessa forma, tá válido, tá válido, mas eu acredito, na minha visão, é um jogo meio sujo, de você colocar os amigos próximos dentro de risco e se retirar desse risco aí. Ok, Márcia Fu. Bom, a única coisa que eu tenho pra falar com o Chay, bom, que a visão dele pra mim é conturbada, eu jamais eu coloco amigo meu ou quem eu gosto me aproximo em roubada, muito pelo contrário, eu tento evitar até que quem eu ando próximo ou quem eu gosto aconteça alguma coisa, Então, mas eu é... a única coisa que eu posso falar, que eu tô aqui dentro é... eu tento fazer o que eu acho certo, eu tento pensar rápido, eu tento agir rápido, eu tento sobreviver, que essa é a verdade, mas em momento algum pra eu queimar o meu amigo ou arrebentar com o meu amigo, isso eu não concordo com o Chay, mas eu respeito a visão dele e tá de boa, tá? Tá falado, Marcinha, vamos seguir no jogo, quem vai agora pra minha lavanderia é o André. Ai, vamos nós. Vamos, detergente, pra que que serve o desinfetante? O desinfetante é vírus e bactérias da maldade, né? Cesar Black. Vai pra qual máquina? É desinfetante. Hoje nas falas do César, eu pude observar que assim, você tem pedido desculpas por várias atitudes suas, desculpas pelo que você fez, etc. E você construiu a mesma história que você fez, que era jogar, 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 jogar acima de qualquer coisa, inclusive, que era isso que o público queria. Eu vejo que quando o Sander, Henrique, Radamés, muitas pessoas ficaram em situações frágeis aqui dentro, você se aproximou, você tentou trazer essas pessoas pra perto de você. Hoje, eu nunca vi o Radha fazer isso, porque o Radha sempre foi um cara que sempre chegou muito com oferecimento de coisas, sendo prestativo, etc. Hoje, eu vejo um pouco, de novo, você fazendo isso, o Shai fazendo isso de novo, com ela. Eu não sei se porque ela tá assim, solta, voltando de uma coisa, vocês estão tentando. Então, eu acredito que é preciso observar um pouco. Fez brincadeiras com ela, por exemplo, hoje, entrevistando ela, perguntando se ela foi atacada ou se ela atacou. Quer dizer, você fez uma brincadeira e teve uma brincadeira com o Lucas, que deu uma briga muito grande, exatamente por causa de brincadeiras. Eu não brinco com você, a gente não brinca muito sobre se provocar com questões do jogo, mas eu acho que isso é ruim, isso é alfinetar as pessoas. Eu acho que eu pude ouvir isso hoje, aquilo me incomodou. Quando você falou hoje aqui na televisão, parece que você ainda tá imbuído da mesma coisa, dos mesmos sentimentos, pra fazer o jogo. É isso. Boa. César Black, sua vez de falar. Antes de iniciar o câmera-trato, eu perguntei pra ela, Nádia, eu posso brincar com você, você me dá liberdade da gente fazer um câmera-trato legal, divertido, engraçado. Ela falou assim, Black, pode fazer. Então, em momento algum, eu tentei brincar além do que ela me permitiu. Muito pelo contrário, eu não tenho uma aproximação com a Nádia a fim de jogar com ela. Cara, isso pra mim é fora de cogitação, fora de possibilidade, porque eu e a Nádia somos pessoas muito diferentes, temos um perfil de jogo muito diferente. Eu não tenho interesse em montar um grupo grande, eu não tenho interesse em me aproximar nessa reta final de pessoas pra jogar comigo. Eu tenho interesse em me aproximar de pessoas aqui pra tentar estreitar alguns laços que a gente não teve nos últimos três meses. Quando você me deu a plaquinha na dinâmica da Discord, dizendo que a gente não criou a conexão, a Nádia disse que a gente não criou a conexão, eu não tive conexão com a Jaque. Então, pra mim, isso aí foi um momento de refletir sobre algumas atitudes minhas, sobre alguns distanciamentos, que o jogo em si, aquelas discórdias, situações, não permitiram essas aproximações. E hoje, eu tento estreitar esse laço. Tá, eu digo mais só um pouquinho. Durante essa temporada toda, a gente ter visto vocês, e aí sim, por isso, levou a placa de não ter conseguido afinidade com ela, nem comigo, etc. Desse movimento. Então, quando esse movimento acontece, soa muito estranho. É isso. Só replicar, Faro, rapidinho, dois minutos. É a tua vez agora, inclusive. Fechou. Detergente é o que, Faro? É pra desengordurar os pensamentos e o discurso hipócrita de um peão. Eu vou dar, então, detergente pro André. Pode colocar ele na máquina. E me conta por quê, Cezinho. Eu vou dar justamente por esse pensamento dele, que eu acho muito hipócrita. Sendo que, na semana passada, falou-se sobre não construir relações de amizade dentro do jogo. Que não conseguiu algumas aproximações, alguns contatos que poderiam ser sido feitos. Hoje, eu tento fazer esses contatos e as pessoas julgam isso como interesse no jogo, estritamente no jogo. Eu tento manter uma boa relação com a casa inteira hoje, com a Jaqueline, com o André, com a Lili, com os meninos dos crianças, com a Nádia, com todo mundo. Porque eu sinto que eu poderia ter estreitado relações e não tive essa oportunidade, ou não quis, ou não quiseram comigo, por conta da dinâmica do jogo. Então, eu acho uma hipocrisia alguém falar, ah, você não fez isso. E hoje, quando a pessoa tenta fazer de bom grado, de bom coração, ser julgado da mesma forma. Então, pra mim, é uma hipocrisia alguém, à altura do campeonato, levantar isso achando que eu, por jogar com o Paiol, e desde o início foi o Paiol, querer estar usando pessoas aqui pra me beneficiar. Ok, André? Você começou falando exatamente uma das coisas que você mais talvez tenha pecado, que era não aceitar a opinião alheia. Você diz, eu vou dar essa placa pro André, porque eu não concordo com o pensamento dele. O que eu tô te dizendo é que, faltando 10 dias, mais ou menos, pra acabar o programa, já se passou muito tempo pra tentar se construir relações, né? A gente passou a maior parte do tempo aqui. O que a gente vira sempre o trio, o quarteto, saindo junto, vivendo junto. Então, eu acredito que você queira realmente tentar se aproximar das pessoas. Eu concordo que essa é uma chance que te foi dado pra que você construa novas relações, não só aqui dentro, como lá fora também, a partir do movimento aqui de dentro. Agora, eu penso que um dos maiores erros que tem é não aceitar o pensamento do outro. Eu acho que até o Scheid falou outro dia, e é uma coisa que não é uma qualidade. Você não aceita, nunca aceitou nenhum voto, nenhuma palavra na dinâmica, nem qualquer coisa que é dito contra o que você fala e pensa, é isso. Particularmente com relação ao voto, eu sou dos caras que eu nunca reclamei de ter tomado 10, 12, 13, 15 votos aqui dentro. Com relação a concordar com o seu pensamento, eu vou discordar, porque não é o que me representam e não são, não é o que eu estou querendo fazer a partir de então. Respeitar o que você pensa, sim, mas concordar e aceitar, não. Quem vai pra minha lavanderia é o Tomzão. Bora, André. Vou botar o meu irmão César Bleca aqui no desinfetante. Vou explicar o porquê. Black, quando tu subiu aqui, como tu falou, que atacou os crias porque a gente estava com um grupão, como foi taxado. Na realidade a gente não tinha um grupão, a gente tinha pessoas que a gente já era próximo e por isso foi taxado de grupão. Você em nenhum momento me deu oportunidade, eu fui em cima de você, quando tu chegou até a fazer lança do WL, tentei várias vezes a aproximação, até porque eu sou teu fã, tentei várias vezes a aproximação e você não me deu espaço, pra eu pelo menos explicar. Depois você subiu, juntou com várias pessoas pra me atacar. No entanto, como você bota de a gente estar com um montão, inclusive você juntou com o Radamés, mesmo que não era jogo, mas você estava próximo do Radamés. Essa mesma concepção você deveria ter feito com a gente, que a gente tinha a proximidade de pessoas, não quer dizer que a gente está jogando com pessoas. Você juntou com a Kali e não quer dizer que você era junto com o Porro do Sol. Você tinha afinidade com a Raquel, não quer dizer que vocês montaram um grupão, mas vocês se relacionavam. E isso você não deu oportunidade da gente e você pregou várias peças no meu psicológico. Primeira peça, que a gente, todos nós, estava cancelado através da Cariúcha, que todos nós dos crias que batessem na roça sairia. Sabe por que eu estou lembrando isso? Porque, às vezes, a gente está com coisas aqui que a gente não percebe. Aqui é o momento de posicionar e dar um alerta. Quando a Alícia te chamou de perdido, você estava num momento forte. Um momento forte teu, onde você empoderava, como vocês mesmos aqui na resenha. Aqui vocês não, mas eu falo do grupo de vocês, o Chay falou. A nossa estratégia de vocês, a gente cria, vocês copia. A nossa estratégia tirou seis de vocês. Foi essas palavras e você, um tanto que você até tentou. Não, não foi isso. Foi eu que falei isso? Você que falou. O que eu falei? Vocês tiraram seis dos nossos. Mentira, mentiroso. Vamos lá, vou ser sincero, você é homem. Quem falou isso? O Chay falou. Não foi o Chay falou? Eu falei isso, eu falei isso. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Ele falou que é merda, mas eu falei poisei. Eu falei, eu falei, o Chay que você que falou. Eu falei o que você falou, você levantou, você fala assim. Primeiro que eu não estava nem brincando contigo. Primeiro que eu não estava nem brincando contigo. Nessa semana, eu não queria nem brincadeira contigo. Eu estava brincando com o Breck. Está gravado mesmo. Está gravado mesmo. Então, primeiro aqui, eu estava brincando com ele. Eu não vou entrar nem brincando. Tanto que eu falei assim, nós aprendemos estratégia com vocês. Aí você se meteu porque você falou que eu falei em vocês. Você se meteu na conversa porque você alegou que eu falei em o Paiol. Então, você alegou entrando na conversa e falou. Inclusive, nossa estratégia tirou seis de vocês. Com a soberba lá em cima. Você falou no momento que eu estava frágil. Pô, o Yuri, tomara que o Yuri mande um perdido para você. Porque se o Yuri só fosse sair, se o Yuri mandava um perdido, ia deixar você todo. Pô, você não sabe o que é receber uma placa. Pô, num momento frágil. Na semana passada, eu estava num momento frágil. A gente, em nenhum momento, te atacou ou fez brincadeira desse tipo. Que pudesse, como? Embolar o teu psicológico. Então, eu estou te dando um alerta. Porque, às vezes, a gente não percebe. E a gente fala palavras que estão impregnadas na gente. E acaba, como? Sem querer ferir nos outros, pregando peças nos outros. César Black. Eu vou começar de trás para frente, porque eu não estou lembrando muito das coisas do começo. Eu recebi a placa perdido. A gente, até hoje, não entendeu o que significa perdido. Quando a Alicia me mandou isso, eu não estava num momento forte. Eu estava num momento frágil, eu. Porque ela saía e a gente estava sem entender o que estava acontecendo. E ela mandou essa placa. Eu falei super em tom de brincadeira. Até porque a gente brincou isso algumas vezes. Caraca, vencidão. Ele perdido. Está deixando a gente mais perdido ainda. E eu falei, caraca, então imagine aí o Yuri manda perdido para você. Vocês iam ficar doidinhos igual a gente ficou. E você usou contra mim esse perdido numa discussão nossa no quarto. Que você virou e falou, Black, você é um perdido. Você está perdido no jogo e não sei o quê. Então, você tentou me acusar disso. Eu falei em tom de brincadeira. Tipo assim, pô, caraca, ele perdido lá, rolou o gol tem para mim. Imagina se rola para tudo, você ia ficar louquinha igual eu fiquei. Então, assim, irmão, me desculpe. Não foi em tom nenhum zero, zero de maldade, zero de intenção de magoar você com relação a isso. Quem joga agora? Márcia Fu. Olá, sou eu. Eu vou no chai aqui. Eu vou no chai. Ok, pode colocar ele então. Eu vou enfiar ele no cesto. Vai botar no cesto. Eu puse ele no cesto de roupa. Porque uma coisa muito feia, que ele acabou de fazer agora, E isso é típico deles. Ele acabou de agora de colocar uma dúvida. Tenho certeza na cabeça de Lili, de Tomzão e de WL, Que eu agi de má fé com o Yuri. Que eu coloquei o Yuri numa roubada. Então, ele não falou dessa forma, mas ele induziu isso. Beleza? Então, eu quero que você saiba que é típico dele fazer isso. É típico falar que eu faço VT com o Colorado. É típico deles achar que eu tô fazendo VT com o Pavão. Porque quando ele sai daqui, ele grita, Pavão! Cinicamente, para me provocar, Como se eu estivesse gritando cinicamente, E fazendo VT com os bichos, Como há pouco falaram eles aí. Então, eu tô sendo muito sincera. Eu acho que as pessoas, sim, Tem como se retratar, pedir desculpa. Beleza? Vamos manter a casa tranquila, Com bom relacionamento, tudo muito bem. Mas é muito feio A gente jogar veneno na relação de outras pessoas. Ok, Shai. A forma que você fala, a Márcia, Parece que eu chego nas pessoas e falo, Você citou os crias, eu vou falar os crias. Cheguei nos crias e falei isso. Nunca. Eu me posicionei dentro de um jogo Brasil. Ou as pessoas, os peões, Podem tirar suas conclusões, Ou podem achar que eu tenho que mandar Tirar minha mala e vou embora. Então, cada um tira suas conclusões Do meu posicionamento e do seu posicionamento. Só basta a gente abrir o olho E analisar o jogo de cada peão Desde início até hoje. E cada um vai tirar sua conclusão. Aí a inteligência de cada um. Deixa eu só complementar. Faro um minutinho só. Só pra falar pra ele Que quem sou eu pra eu tirá-lo do jogo? Longe de mim. Que também quem é ele Pra achar que eu tenho que limpar minha barra aqui. Concorda? É lógico que eu sei Que é o público que sabe. Mas isso aqui é uma dinâmica E a gente tem que se posicionar.